Parabéns. Mais alguma lamura? Mais algum problema? Eu tô lamentando uma decisão que eu tomei hoje. O que você fez? Botei meu nome na lista de uma pelada. Ai. E aí? Cara, não sei o que vai ser de mim, sério. Não joga bola quanto tempo? Desde o início, desde o final do ano passado. E o final do ano passado foi a primeira vez em dois anos. E como é que foi seu desempenho patético? Não, não. Seu desempenho cardíaco. Não, então. Vou morrer. Vou separar em dois desempenhos. O desempenho técnico foi acima do que eu esperava. Eu achei que eu ia quebrar a bola. Eu achei que não ia jogar nada. Eu até consegui fazer um gol e não quebrei tanto. Porém, porém, o desempenho físico eu durei em torno de 36 segundos a 1 minuto e 16 também. Foi mais ou menos esse meu ápice de de pique, de energia. Foi pra dar um pique e o resto já foi só trotezinho migué. Só que eu aguentei. E hoje eu vou jogar futsal, moleque. A sorte é que eu já mandei mensagem pro meu amigo perguntando como é que era a pelada. Ele falou, a pelada é ruim e é de velho. Mas tem velho que destrói, tá? Não, então. E tem velho que cobra também. Mas o velho destruiu, não tem problema. O problema é o velho correr. O velho não corre. Isso tá ótimo pra mim. Olha lá, irmão. É isso que importa. Pô, um bagulho que tem que tomar cuidado. É porque futsal tem até menos, né? Uma vagabundo dando entrada e como você tá há um tempão sem fortalecer. Porra, é um tornozelo pro lado que é a operação. Ah, fora que eu nunca rompi o ligamento do tornozelo. Ah, tranquilo. Nunca fiquei seis meses sem pisar no chão. Moleque, eu... Pô, tipo assim, babo reto. Eu fico de cara... Com quem joga futebol? Não, com a seriedade que alguns caras levam em pelada, mas... Pô, isso aí me tiram de sério. Isso não, eu não posso falar isso. Eu não posso falar isso. É, sabe por que o meu trono... É um cara que é competitivo pra caralho. É insuportável a palavra, né? É insuportável a palavra, né? É insuportável. Ah, que é isso, cara? Eu, particularmente... Pô, a galera sabe disso, né? Eu já falei, o que eu mais me aproximo do futebol é parecer uma bola, né? Eu não jogo. Mas, pô, eu já, tipo assim... Já joguei algumas vezes, pouquíssimas. Sou um dos maiores quebradores de bola. Por isso eu não jogo também, me sinto mal. Mas eu já fui várias vezes assistir. Pô, velho. Pô, vai tomar no cu, cara. Duas coisas que me entram. Gente que quebra a bola e gente que... Não, mas você foi no... Mas pelada, tu não foi muitas da galera. Tu foi só em jogo de campeonato. Não, na TV não. É, então. É isso aí. Não, pararam o seguinte. Eu era insuportável. Hoje eu sou chato só. E às vezes. Melhorei muito, cara. Tipo assim, muito, muito, muito pra caralho. Até deixando o queimado ruim. O Beltrão não tinha ruim. Porra, mas quando o queimado ruim... Cara, mas, pô, você até está falando disso baseado na opinião de outras pessoas. Porque me viu jogar pouco em pelada. Eu já falei contigo, só que eu sou um amorzinho, pô. A gente deve ter jogado o quê? Umas cinco peladas junto? Porra, é o suficiente pra ver que você humilha o seu humano. Humilha, cara. Tá maluco, moleque. O Beltrão é simples. Pô, gente, papo reto. O moleque está jogando, né? Eu já sei que é mentira. O moleque está jogando, perfeito? Aí vem alguém que, porra, simplesmente é ruim. Ótimo, verdade. Como assim, a pessoa... Casimiro, você entende, né? A pessoa que é ruim e não é profissional, ela não só quer se divertir. Qual jogador dos nossos times? É isso. Só que o nosso time a gente pode cobrar porque o cara... É pra isso. Lá quer se divertir numa segunda noite. Simplesmente isso. Beltrão chega assim... Beltrãozinho da lista, o caralho encontrou o Beltrão. Pô, pagou a hora do seu site. Tá. Chega lá, dá um passe pra ninguém. Porque não tem limitação o suficiente. Caralho, bom comentário aqui, tá? Beltrão na pelada deve ser o Certezas no Stop. Hehehe, filho da puta. Porra, perfeito. Só que aí a pessoa lá vai lá, paga o dinheirinho. Como é que é desportável? Porra, Beltrão fala... Você é um merda enquanto ser humano! Sua mãe é uma cachorra! Lito! Assim. E o cara assim, ó, deu um passe pro lado. Moleque, é impressionante. E o Formiga é do outro time. E o Formiga é do outro time. Seu merda! Se mata agora! Você é um peso pro planeta! Tá emitindo gás carbônico, seu imenso pedaço de cocô! Assim, mano. O Formiga... O Formiga... O Formiga... O Formiga... Cara, ele contou na live uma vez. O Formiga contou na live uma vez que pediu de sacanagem, mas não sei se tá tomando de sacanagem assim. A demissão de uma pessoa na pelada. Tava jogando lá em São Paulo, a pelada, o Monco tava quebrando a bola ali. Quem é esse cara aí? É o Monco do TI. Manda esse cara embora, horrível. Essas aspas que o Formiga falou, tá? E o Beltrão do lado. Manda mesmo! Tem que ir embora mesmo. Nunca jogou a bola em São Paulo com o Smack da TV. A parada é, o que eu falo é o seguinte. Eu já, pô, já fui... Já fui insuportável em peladas. Agora você tá chato pra caralho. Não, não, tô falando assim. Nunca vou negar isso. Agora, eu jamais xinguei alguém diretamente. Tipo, você é um merda, vai tomar no seu... Nunca. Primeiro porque... Vou te falar, é melhor você te enganar diretamente. Fala, 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 fala. Não, porque tipo... Não, você ia falar do que eu ficava andando direitinho. Cara, o que me irrita na pelada... Porra aí não tem como, irmão. Cara, o que me irrita na pelada não é o cara ser ruim, mano. É o cara ser ruim, é o cara achar que é bom. Esse cara me irrita. É, o cara não pode se divertir, né? O cara que é ruim, o cara que é ruim e joga nas limitações... Esse é o cara do meu time, esse é o cara do meu time. Tem uma página chamada que acha que joga pra caralho e é uma merda. Sou eu. Não. E eu não jogo bola. Pô, não sou eu. Eu não acho que joga pra caralho, não. Eu bato na bola com poucos. Eu não falo que joga bem também, não. Eu bato na aspa que ele sobe. Não, eu... Eu bato na bola com pouca. Não, essa frase é de vontade de cabecear minha mesa aqui. Não, não tem como. A minha canhota... Eu disse tudo sobre você, pô. Não, a minha canhota é um negócio de outro mundo, assim. Sério mesmo. O que eu ia falar é que, tipo assim, atualmente eu não reclamo de mais nada nem ninguém, porque eu não tenho condições de reclamar. Hoje em dia, a pessoa que reclama é comigo, não eu com a pessoa. Porque hoje em dia é só um poste. A minha canhota... Cara, o meu... Pra quem nunca me viu jogando bola... Imagina... No desafio do Dissola, certeza. E você passou de vergonha em todos. Moleque, você foi uma merda em todos. Que desafio do Dissola? Porra, os vídeos antigos do Dissola, cara. Você e Cazé, porra. Bate na travessão. Jogando bola. Jogando bola é diferente dessas porra aí, pô. Mas eu sou... É como se fosse... A canhotinha é pica, mas tuas duas pernas são direitas. Isso que é foda. É como se fosse o Diego Giareta, zagueiro. Só que com a canhota do César Prats. Porra, caralho. Não vou te falar essas merdas não, cara. Cara, eu já falei essa porra. Eu falei que ele ia se revelar. Ele é o pior que tem. Se fosse cortar... Tem que cortar a zinha desse vagabundo, cara. Ele se acha um gênio, mano, cara. O que me deixava irritado nessas peladas, moleque... Primeiro é a competitividade desses idiotas. Beltrão, Formiga, o caralho. Eu só não nego. Sempre fui. Pô, não tem... Mec, o bagulho me deixava estressado. E eu jogava meio que... Não é pra vacalhar, mas... Porra, foda-se. Pô, moleque. E tem um ar professoral das pessoas. Que isso aí me mata. E eu lembro de uma vez que a bola... Alguém me tocou a bola pra mim. E aí eu... Sei lá. Eu tava na defesa. Eu tentei... Quebrou a bola. Não, eu tentei de rolher. Eu tentei de rolher. Fazer uma virada de jogo. Claramente que ou ia ser gênio ou ia dar merda. É merda, óbvio. E aí eu... Mas tu não bate na bola? É, então. Mas não pegou a bola, não veio certinho. Perfeito. Aí veio o Formiga. O que que passou a bola dele? Moleque, veio o Formiga. Caralho, moleque. Que vontade de socar, cara. De se arrombar. Moleque, ele chegou pra mim... Sério, não, moleque. Como se ele fosse um técnico... E ele tava no meu time, né? E eu fosse, sei lá, um moleque da base. É... Na defesa, você não pode cruzar bolas no alto. Você tem que ir pelo meio, porque vem... Começou a fazer isso aqui, ó. Você tá... Tem duas pessoas aqui. Vem um cara aqui no meio e já quer... Eu falei, Formiga! Vai tomar no cu, cara! Chato pra caralho! Ele... Não! Você não dá! Você tá no meu time! Tem que jogar direito! Porra! Vai se fuder, irmão! Não dá! Não dá! Não, Formiga, ele passava do... Já falei do dia que ele ficou puto que o meu meião tava baixo e eu tava apanhando no campo, pô. E ele puto o meu meião, pô. Senhora! E até hoje ele diz que não se arrepende. Fora se eu tava apanhando ou não. Meu meião tinha que estar alto. É o meu merda, né, cara? Um dos piores. Aí é por isso que eu falo. Aí a galera fala assim, porra... Ah, o Casimiro não vai jogar pelada, porque é gordo, horrível. Sim. Sim. Porque eu ia desmaiar com sete segundos? Sim. Mas... Cara, mas tem uma parada também, Casimiro. Além disso... Além disso, tem tudo isso que eles são, porra. Nos vídeos do De Sola, de vocês dois, tinha momentos de brilhantismo de Casimiro Miguel. Não, tem qualidade, pô. Eu tenho minha qualidade. O problema é que eu tenho cem quilos a mais do que eu deveria ter. É, ele é aquele famoso na escola. Eu não tenho como competir com a gravidade, doido. Na escola do São Bento, aquele famoso gordinho que bate bem na bola? É, pô. Não tem jeito, pô. Não tem jeito. Tu vê porque, pô, o moleque conseguiu fazer, sei lá, dez embaixadinhos. O que é que consegue fazer dez embaixadinhos pro caralho? É, não é uma negação. É impressionante como toda escola tem os mesmos estereótipos. Tem o gordinho que bate bem na bola. Tem o magrão que geral acha que joga pra caralho, mas o moco é uma merda. Tem o nerd que joga pra caralho, que ninguém imagina que joga bem, mas joga. É bizarro. Tem o moleque que só joga pra bater todo mundo. Não quer nem saber, só quer bater nos outros. Tem um que só dá bico pra frente. Eu era uma merda no colégio, não tem jeito. Porque tinha o moleque que jogava o meio, tá ligado? Pô, moleque federado, que dava vida, o caralho. Mas, pô, tipo assim, eu jogava decentemente. O problema é que eu não tenho capacidade mais de andar. Quanto mais correr. Mas joga bola. Então, tipo assim, é, pô. Dá pra chutar uma pelota. Mas, pô, eu já falei isso na live. Pô, eu sinto saudade de jogar um futebol. É um bagulho maneiro, mano. Meu tramo, por exemplo, vai jogar um futebol. Ele sabe que ele não tem a capacidade física, mas, pô, a paixão pela parada vai levar a ele. Nada substitui o talento. Nada. Nada substitui o talento. Um bagulho que cada vez me afasta. Já falei essa porra. Cada vez me afasta mais de voltar a jogar bola, porque é um bagulho que é maneiro, pô. Não dá pra falar que não é maneiro. É o que me... Porra, mas tem que escolher qual pelota que você vai. Mas, moleque, vagabundo da nossa idade, mano. Se lesionando pra caralho. Tipo assim, o maluco... Ele tá desanimado mesmo. Pô, 30 anos. Porra, rompeu o joelho. Oito meses com a perna enfaixada. Que isso? Não, isso não dá. Não dá. Isso é maior medo também. Não tem como, gente. Não tem como. Hoje em dia eu vou jogar bola, eu vou com medo também. Tipo, eu não vou na mesma... A menos que, tipo assim, seja uma situação... Dentro de um jogo que o jogo tá quente ou a parada e eu, como falei, sou competitivo pra caralho, eu posso esquecer essa porra e dar a vida num lance e me fuder. Esse é meu medo. Mas, quando eu tô consciente, quando eu tô tranquilo jogando, eu já tiro o pé em várias coisas assim pra não me fuder, mano. Nesse nosso futebol, o nosso que eu digo é as pessoas normais que jogam de rolé, as maiores lesões, tudo bem que existe lesão que você pisa errado e tudo mais, mas a maior é dividida, né? Vagabundo que sem noção, ou que você chuta a bola e... Depende, mano. Chegada forte, torção... As maiores lesões são torção disparado, torção é muito comum. É, então, mas dividido, tipo assim, vagabundo que vai de rolé, pô. Mas sabe o que é uma muito comum também? Mudanças de direção, mano, machucar o joelho. Tipo, tu tá, por exemplo, eu tô pesado do jeito que eu tô. Não, mas isso aí é em sua site, mano. Depende, cara. Às vezes eu tô correndo em alta velocidade. O maluco dá um passe atrás... Alta velocidade? É, pro meu padrão que eu tô falando, né? Tipo assim, é aquela famosa câmera fechada, eu tô... Abre a câmera, eu tô tipo assim. Super câmera lenta, super câmera lenta. Imagina essa cena. Mas aí o cara dá o passe atrás de mim. Pô, esquece. Se eu parar... Se eu parar, vai ser igual aquele freio de caminhão. A segunda lei de Newton, a inércia. O joelho explode, pô, tá ligado? Isso é muito comum também, tu machucar assim, mano. Papo reto. Pô, eu não tenho muita coragem de jogar umas peladas que vagabundo joga hoje não, mano. Não tem como não. Eu, inclusive, não gosto de pelada que tem um craque. Pô, pelada que tem três craques, pra mim, eu já não... Pô, irmão, não é pra mim. Quem é o moleque lá do Discord que joga pra caralho, Beltrão? Que ele joga pior propositalmente pra ter competitividade? Não tem moleque desse lá do UU? Joga pra caralho? É, pô. Já foi falar... Pô, o Matheusinho? Não. Quem que joga pra caralho lá do grupo? O Matola joga bem, mano. O Matola joga mal pra caralho. O Matola tava falando que, tipo assim, os moleques tavam falando que o Matola joga pior propositalmente. É isso. É a competitividade, tá ligado? Não, esse é o papo... Não, esse papo aí porque fala que o Matola é uma pessoa com o melhor coração do mundo, né? Então, ele rola esse papo porque na pelada ele faz isso. Mas se acontece, dou valor, tá ligado? Porra, dou valor pra caralho. Pra manter o bagulho divertido. É, porra, não tem um pra caralho, joga a moda caralho. Tipo assim... Quando tem um muito fora de cérebro, o bagulho fica chato, pô. Pô, mas fora de cérebro não é assim que acha, pô. Pô, pelo menos pra... Pô, vagabundo que dá a vida já começa a me irritar. Agora, vagabundo que dá a vida e é muito bom, pô, irmão, joga. Mas tu não gosta de jogar uma peladinha? Nem de vez em quando uma peladinha que seja um pouco competitiva, mano? Tipo assim, pô, um jogo... Uma vez ou outra, não gosta, tipo... Pô, porque, tipo assim, eu entendo não gostar de jogar direto. Tipo, toda segunda-feira eu tenho um compromisso de jogar sério. Beleza, isso eu entendo. Só agora, pô. O vagabundo fica fruto por causa do futebol, tá ligado? Nossa, eu odeio. Pô, tá maluco. Pô, vagabundo, tipo assim... Mostra a saudade que tem, tá maluco. São dez malucos de colete, tipo assim, sem camisa, em colete verde. Acaba o maluco ficar empurrando o outro. Que isso, gente? Não, isso aí também eu nunca fiz. Trinta anos na cara. Que isso, gente? Não, tu nem sabe se colete é verde, cara. Pô, uns caras sem camisa e outros de camisa. Acaba... Ah, você é um merda? Que isso? O cara é engenheiro, outro é arquiteto, o outro é... Que isso, gente? É porque, tipo assim, tem um problema que é o seguinte. Quando você começa a organizar uma pelada, você quer que a pelada, pô, primeiro... Pô, isso pra mim é ponto pacífico, tá? Caralho, tem que ter os mesmos caras sempre, tá? É isso. Não pode ficar chegando gente nova, beleza? Não pode ficar chegando gente nova. Panelheiro, famoso panelheiro. Tem que ser panela, velho. Porque sempre chega um cara, pô, o cara é esquetadinho, pô, chato pra caralho. O cara acha que joga pra caralho. Pô, quebra o clima, pô, não tem jeito. Tem que ser os mesmos caras. Só que sempre tendo os mesmos caras, não existe uma reunião de pessoas que todo mundo seja de boa. Então quando você vai jogando, jogando, jogando com as minhas pessoas sempre, vai criando um clima de revanchismo, pô. Caiu no time certezas de novo, cara. Que merda. Tipo assim, porra, moleque, semana após semana, você vai falar assim, caralho, pô, o maluco tá quebrando a bola por toda hora, velho. Pô, se eu cair no time dele, eu vou ficar puto. Não vou jogar. Se eu cair no time de fome, eu não vou jogar. Aí fui, aí começa a fofocaiada, aí acabou, irmão. Aí, tipo assim, o processo já tá corrompido, irmão. Mas a pelada da TNT, mano, do antigo esporte orativo, pô, foi uma pelada que durou... Praticamente, ela só acabou porque a galera foi pra São Paulo, né? E, mano, nessa época, pô, os tempos auros da pelada, mano, era a mesma galera praticamente, mudava duas, três pessoas numa lista de 20 pessoas. Mais de toda semana, mano. Moleque, uma das peladas mais merdas que tinha, moleque, uma das piores logísticas da história do Rio de Janeiro. Isso, de fato. Moleque, era segunda-feira da noite no Alto da Boa Vista. Ah, noite tranquila, né? Vagabundo jogando em casa, quatro, três. Não, não. Que aí? Cara, meu Deus do céu. Colher, irmão. Quatro da manhã, o quê, cara? Tinha, sei lá, 20 pessoas pra três carros, sei lá. Aí, vagabundo tinha que passar na Tijuca, depois ir pra Copacabana, depois ir pra Barra. Coi, irmão, dar um ratatá da gasolina. Que é isso? Muito exagerado, cara. Tudo bem que eu sou privilegiado porque o Simões tinha carro e morava do meu lado. Muito exagerado. Eu ir com o meu melhor amigo que tem um carro e mora do meu lado. Pô, beleza. Porém, porém. Moleque, tipo assim, eu lembro, pô, com clareza, várias vezes, várias vezes, eu tá saindo tarde pra caralho da TV. E, tipo assim, tá o Luizinho estacionado na porta da TV esperando a gente chegar, tá ligado? Sim, sair 10 horas da noite. Pra pegar carro, sair 10, 10 e meia, tá ligado? Não tem como. E eu tá saindo, tipo, às vezes, de madrugada, 2 da manhã e tá a gente chegando em casa, postando foto do jogo. Porque, às vezes, a pelada era tão boa que a gente fazia, tipo, de 11 a meia-noite, aí a pelada tá muito boa. Pô, vamos fazer mais uma hora de pelada. Foda-se, meia-noite até uma hora da manhã. Nunca vai vencer isso. Sempre uma merda. Cara, certeza é um monte de adoro. Que coincidência, né? A pelada era pica, durou 3 anos, maravilhosa. As certezas foram os únicos dias que foram uma merda. Que coincidência. Óbvio, né? Formiga. Não vire a bola no alto! Nós temos, querida, olha a rasteira! Aí o Beltrão. Você é um merda! Você é um lixo! Pô, maneiro, hein? Bora mais uma hora disso aqui, rapaziada. Bora, que tal? Segunda-feira à noite. Pô, óbvio que não. Porra, brincadeira, né? Cara, sacanagem. Eu nunca mais volto aqui. Cara, eu fui tipo... Três vezes, espaçados por quatro meses cada uma. Porque eu esqueci como é que era horroroso. Voltava, lembrava. Caralho. Caralho, por exemplo, mas você jogou. Por que eu parei de ir? Aí, certeza, com cinco minutos. Certeza, botou o mano no cu, caralho. Mas atenção, pô. Tá achando que isso foi uma brincadeira? Galera, hoje da manhã, nove da manhã na TV, hein? Quatro e meia da manhã, chegando em casa. É, até semana que vem. Ó, não esquece dos 30 reais do campo, hein? Meu Deus. Mas, certeza, se tu jogava, jogou contra também. Porque lembra que quando a gente jogou com o time de futebol brasileiro, você jogou esse jogo? Eu contra time de futebol. Joguei, não. Lá no aterro do Flamengo, pô. Não joguei. Tem certeza? Absoluta. Porque exatamente por isso. Porque eu achava uma coisa idiotaça, vagabundo se xingar porque tava de colete verde. Mas o que tu acha maneiro, então, na prática do futebol? Perguntando na moral mesmo. Como é que tu vê uma pelada ideal pra tu? Quero entender. Fala, mas tu perguntando na moral. Não, cara. Porque o que eu gosto de jogar futebol é meio que suar. Dar um exercício físico mesmo, tá ligado? Só que o melhor exercício físico possível, que é jogar futebol. Só que, porra, geral ali, ó, acabou, acabou. Galera, partiu, tamo junto, é nóis. Valeu, valeu. Três times, pô, futsalzinho. Três times de cinco, um ali na de fora, pra revezar, pra não cansar muito. Uma horinha ali, uma hora e meia, já era, pô. Dois ou dez. Aí, por exemplo, o cara do teu time vai e tenta driblar dois caras na defesa, perde a bola, toma um gol e tu sai. O que que você faz? Tipo assim, o que que tu... Nada. Pera a vez dele jogar de novo. O cara é porra, irmão. Viajou ali, mas tamo junto. Entendi. Pô, como a pessoa... Como a pessoa de 30 anos, vai, né? Foi mal naquele lance ali, irmão, mas eu não me importo. É, vai, vamos suar no próximo jogo, dois ou dez. E aí, se ele faz isso pela terceira vez no jogo? Não vai fazer, porque ele não é idiota. Ele aqui é uma pessoa normal, caralho. Porra. Não duvide da capacidade das pessoas. Porque é pelado do Beltrão. Tem dez pessoas que se acham o Pelé dando mortal pra trás. E o Beltrão... Você é um merda! Você é um lixo! Mal profissional! Cara, tu vai criar essa imagem de mim, né, cara? Impressionante. Só por essa pergunta do Beltrão. Pô, se o cara ele driba o goleiro e perde o gol, o que que tu faz? Já dá pra perceber que o Beltrão, tipo assim, Não, você quer saber o que eu faria? Quer saber o que eu faria? Eu ia falar, pô, cara, não faz essa porra, não. Eu ia falar assim. A segunda vez eu ia falar mais puto. Lógico que eu ia, pô. Cara, eu nunca joguei uma pelada que um cara tentou três vezes na prima. Todo mundo... Porra, gente, não existe isso. Cara, pô, mas eu tô dando... Só na primeira vez você ia usar a seguinte aspas. Tá de sacanagem, só pode. Não, depende da pessoa, cara. Se fosse uma pessoa que eu tenho intimidade, eu ia falar assim mesmo. Falar, pô, tá de sacanagem, né? Pô, tá de brincadeira comigo, né? Eu ia fazer isso mesmo. Agora, eu tenho uma coisa. Acabou o jogo, moleque. Acabou o jogo. É virar chave. E acabou que acabou no campo. Eu não levo mágoa de ninguém. Mas tem gente que leva pro coração, tu sabe? Eu já... Beleza, mas ele ainda não é comigo. Eu não levo... Tem vários, né? Eu não xingo ninguém no pessoal. Tipo, eu sou chato pra caramba. Não se enganem. Eu sou muito chato. Mas eu não fico... Você é um merda. Você é um merda. Vai se fuder. Nunca falo isso. Eu só sou chato. Só quer dizer, acabou o jogo, irmão. Beleza, acabou o jogo, acabou o jogo. Ferro. Não tem essa de... Ah, eu vou nem. Eu acho que se eu tô no time... Eu não vou falar com ele durante a semana. Pô, isso eu acho... Isso eu realmente, tô com certeza. É coisa de maluco, pô. É coisa de doente. Mas tu sabe o que acontece, né? É, mas aí o que eu posso fazer? Eu não sou essa pessoa, pô. Ah, não. Beleza, então beleza. Mas entendendo o ator... O teu comportamento inflama... Você sabe disso, né? Sabe disso. O teu também. O teu comportamento desleixado inflama quem leva o jogo. O teu comportamento desleixado, cara. Eu só não levo aquilo como se eu fosse o zagueiro da Ponte Preta, pô. Caralho. Eu só entendo que eu sou um cara que trabalha na TNT e tô lá pra suar. Porra, esse é o meu papel. Caralho. Tipo assim, o... Eu acho, cara. Inclusive, se tem um cara no meu time. Ele tenta de dar três pessoas na zaga. Ele toma um gol, eu falo... Doente, né? Nossa, esse cara. E riu. Caralho, que isso, doidão? Não, não. Você é, mano. Você fica na cara dele, pô. Aí vai ser um exemplo tão absurdo assim. Tipo, o cara, ao invés de três vezes, ele dribla uma vez errado. Aí, outra vez, ele tá dois contra um. Ele não toca a bola, ele tá pra fora. Entendeu? Esse tipo de coisa, mano. Eu só acho assim. Pô, cara, é chato de jogar. E pensa comigo e vamos embora. Vamos sair. Depois a gente é do mundo. Então, a nossa diferença tá aí. Eu falo pro cara que ele é chato de jogar. Eu pensei que você ia virar pra ele e falar... Vai tomar... Daqui a pouco, o Beltrão, ele vai lá, cara. Ele dá um tapa na cara da tua mãe. E aí, depois, ele perde a bola. Pô, se ele chega e cospe no técnico. E aí... Olha a rapaziada da enquete. O Beltrão aí, entre parênteses, perde a linha. Eu não perco, pô, tá ligado? Eu não perco a linha, mano. Perder a linha, pra mim, é tipo assim. É tu passar do ponto e levar o bagulho pra outro nível. É xingar a pessoa, né? Por exemplo, tu já discutiu com alguém naquela tua pelada de Natal? Não, pô, tá maluco assim, cara. Aquela pelada, eu joguei dois anos só, cara. O resto dos anos, eu vou lá só pra ficar bebendo. Eu bebo bastante. É... Agora, não, já me estressei pelada, pô. Já me estressei com formiga pra caralho. Já me estressei com uma galera, tá ligado? Mas assim, aquele famoso... Com formiga fora da pelada, imagina. Então, mas aquele famoso estresse que... Pô, acabou a pelada, acabou o bagulho, mano. É isso, tá ligado? Acabou. É, a maioria das pessoas dessa pelada da TNT que tinha, não era assim. Eu nunca fiquei sem falar com ninguém, com alguém, quer dizer, depois da... De uma pelada. Nunca, nunca, nunca. E o bagulho que eu gostava, gostava não, né? Mas quando eu via que vagabundo tava nessa de cobrar ser humano pela... Pela qualidade, pô. Aí eu começava a vacarar também, foda-se. Aí eu, pô... Então, isso aí eu até entendo, Lec. Papo A, se tu tá num time, tu geral sabe como é que tu joga. Tu pega a bola e erra uma parada e vagabundo te esculacha. Eu entendo que isso é um problema. Não, eu começava... Nesse caso, inclusive, que o formiga falou pra não cruzar a bola na defesa aérea... De novo, óbvio. Era óbvio, só isso. Era só no peito. E vai lá, e joga pra fora, e fala pra fora. E o formiga é revoltado. Não quero jogar no time desse cara, não quero mais. Nhé. 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 Não, o formiga nessa discussão aqui já tinha escalonado por um xingamento. O peito do cara... Esse debate aqui não poderia ter acontecido com o formiga aqui. Não, o formiga... Mas você vai na segunda-feira e vai jogar, e você perde momento com o seu filho pra jogar futebol, e o cara fica de sacanagem. Caraca, formiga. Lembrando a todos que uma vez a gente ganhou da Fox na Copa Sérgio. Na semifinal, a Copa Sérgio, como o chat vai dizer, e o formiga falou que aquela alegria foi maior do que o nascimento dos filhos dele, pô. Pô, ele falou, como é assim, formiga, a ele? Ué, meu filho não sabia nove meses antes que ia nascer. A Fox, eu não sabia que eu ia eliminar. Moleque, esse é o nível. Bom argumento, tá? Cara, um dos momentos mais irritantes que eu tenho nessa nossa trajetória aqui, trabalhando na TNT, é quando ou você, Beltrão, ou o Luizinho, ou o Formiga, começa a contar as peripércias da Copa Sérgio. E aí, moleque, o Formiga, na moral, ele fica 30 minutos, é, falando do dia histórico. E aí, cara, o goleiro, o Pedro, ele pegou de mão trocada no ângulo. Foda-se! Era uma pelada! Porra, que valia um troféu de 20 reais! Caralho! Não, mas isso aí não, isso aí não. Pô, o Formiga, cara, e ele pegou, era pegado, era pegado, perder, impressionante, nós davamos nosso sangue lá, era momento, e porra, vai se foder. Aí tu perdeu a mão, tá ligado? Porque a parada é a seguinte, você é um cara sensível pra caramba, pô, me admiro você falando isso, porque tem toda a questão do envolvimento, pô, você tá jogando com teus amigos, jogando uma competição, jogando com outra pessoa da tua área, pô, se isso não for maneiro, fodeu, mano, aí desculpa, aí eu sou muito otário, tá ligado? Aí eu sou muito otário. E aí, nós viramos pra 4x3, com 3 gols do Thiago Sani, que é um gênio. Que o Formiga nem fica falando assim o tempo todo, tá ligado? Mas não, fica tranquilo. Mas, pô, beleza, eu tô aqui também, não vou ficar enfidando o Formiga, né? Foda-se o Formiga. Fica tranquilo. Não, não fica falando isso toda hora, não, fica tranquilo. É, fica tranquilo. Luizinho não dá mortal pra trás quando ele fala disso, não, ele quase chora. Fica relaxado. Pô, os malucos choraram quando ganhou. Isso foi loucura. Isso foi loucura. Caralho! É, eu não chorar, por exemplo, mas pô, eu fiquei felizão, mano, foi um dia absurdo, mano. Foda-se. Deve ser do pico, irmão. Ai, cara, dá. Pô, você é muito lichoso. Que isso, cara, só concordei, mano. Ó, o greco do Paivinha, hein? Ganho aqui do Paivinha, rapaziada. Galera do Paivinha, assim, eu tô de Paivinha. Tamo junto, Paivinha, pai. Eu tô de Braba. Aula, aula. Como seria o Pedro na Copa Sérgio? Pô, ia ser, tipo, não, a primeira coisa que aconteceria, seria um momento já extremamente constrangedor pra todos os envolvidos, é, primeira reunião do time pra falar de alguma coisa, você tem toda a crise de riso, ia ficar todo mundo dando pra ele e ia dar merda aí, já. Você faz a esquerda puxando pro meio. Ele já ia pro caralho. Não, mas isso aí é tranquilo, tô falando, tipo assim, galera, chegou o momento, aqueles papos de prep talk, tá ligado? Tu ia pro caralho na hora, tu não ia aguentar ouvir isso. Tipo, tu não ia conseguir ficar no vestiário ouvindo o formiga falando. Rapaziada, a gente quer mais que eles, tá ligado? A história é hoje, hein? O seu Deus, ele é competitivo, tá ligado? Mas não nesse ponto, tá ligado? Não, então o que acontece? Aí o cara faz esse escândalo todo pra zoar a Copa Sérgio, chega no stop e fica dando xilique. Mas caralho, gente, eu sei que eu sei insuportável, é bom pro entretenimento, eu vou ficar xingando vocês. Se a gente pegar aqui em casa, nós tá dois, três em casa, a gente vai fazer um stop, eu não vou ficar ofendendo a tua oitava geração, que nem o formiga faz uma pelada numa alta da Boa Vista, pô. Isso é verdade. Porra! Me dói falar isso. Cara, mas ó, enfim, eu não tô defendendo o formiga não, mas assim, a pelada nunca teve briga. Por mais que o pessoal a gente toque... É a terceira vez que você fala que você não vai defendendo o formiga. Gente babaca, gente bicho. Nunca tivemos uma briga... Não, mas o formiga já... Tu tá falando que o formiga já deu um pitito e ficou cumprindo no chão. Eu já vi gente saindo da pelada em protesto, porque não queria jogar com outra pessoa. É mesmo? Eu já vi, eu já vi. Não, não, com ele eu não jogo mais. Agora tu fala no ano. Fala no ano. Não, não. Não, eu tava nesse dia ou não, né? Não, eu tava nesse dia ou não, né? Eu tava nesse dia ou não, né? Eu tava nesse dia ou não, né? Porque tinha amigo de amigo, tá ligado? Tinha uns caras que eu não sei quem é. Mas, pô, eu já vi um cara, depois de um erro, tipo esse de defesa, quer driblar, não sei o que lá, e a gol. O cara, não, não. A gol não jogou mais. Acabou, 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 acabou. Tá ligado? Qual é, gente? De novo, não. Estamos falando de pessoas adultas. Mas... Essa atitude, por exemplo, que tu considera já muito fora da curva? O que é isso, cara? Uma pessoa sair no meio de um bagulho porque uma outra pessoa tentou um drible e errou? Não, eu... E se ele está fazendo o show, tu não acha tranquilo? Não, ele mostra as garrinhas dele assim. Não, eu nunca fiz isso, cara. Eu tô falando assim, eu acho isso menos... Eu acho que se eu falo de um jeito, parece que o cara levantou um soco na cara do maluco, pô. O que é isso, cara? O maluco ridicularizou um outro porque ele errou um drible num futebol de mentira. Eu acho condenável, pô. Eu acho condenável. Não é possível, gente. O futebol de mentira é muito foda. Não, não é possível, Láziz, cara. Mas, assim, eu vou... Tipo assim, vamos lá. O que é isso? Não, não, não. Beltrão, vamos lá. Eu sou do seu time, tá? Eu não sei porque é de mentira, cara. Por que, caralho? Por que é uma pessoa com colete azul e outra sem camisa? Qual o problema, cara? Não vale nada. Não tem validade de porra nenhuma. Vamos lá, eu tô do seu time. Eu tô do seu time, tá? Quando tu vai numa rola de samba, tu não é sambista e tu aproveita e se tá feliz pra caralho, pô. Tem que drib... Eu tentei driblar, errei. Você deu um piti. Porra, cara! Porra, não é pra driblar aí. Beleza. Aí a gente saiu, o nosso time perdeu. Beleza, boa, boa. Segundo jogo, eu acho que dava um drible, que é o jeito que eu jogo, né? Não tô jogando de sacanagem, tô jogando na moral. Eu tô driblando... Pô, tua porra, meu... Meu drible é uma característica porra. O drible curto. Aí, driblei, perdi a bola de novo. Cara, que tem a escatura. É, dois... Dois ou dez, tá? Tomei o primeiro gol. Ele falou de jogar na esquerda. Ele falou de jogar na esquerda. Tomei o primeiro... Nosso time tomou o primeiro gol. Tem mais outro ainda pra ser disputado. Dois ou dez. Dois ou dez. Nesse primeiro drible, vem você, tira o colete e grita pras 22 pessoas que tão lá. Com esse merda, eu não jogo mais. E vai embora pro vestiário. Você acha isso tranquilo? Não, eu não falei isso. Eu, cara, inclusive eu não falei absolutamente nada parecido com isso. Eu perguntei pra você se isso é uma atitude condenável. Você falou que era. É porque assim... Eu não faço isso jamais. Nunca fiz isso. Nunca... Agora você fica brincando. Nunca humilhei ninguém pra lá. Não, tá maluco, Zé. Pô, eu não tenho coragem de fazer isso, cara. Porra, eu não sei... Cara, primeiro, pra fazer isso, tem que se garantir uma porrada. Eu não me garanto na porrada, irmão. Eu não vou chegar na cara do cara e falar Você é um merda. Porque se não toma um soco na cara, como é que eu fico? Tá maluco? Tá maluco pra fazer isso, tem que se garantir uma porrada. O mínimo que eu tenho que fazer é me garantir uma porrada. Não me garanto na porrada. Partindo desse ponto, eu não faço isso com as pessoas. Ponto. Entendi. Agora, se o cara sai da pelada e fala Pô, eu não quero jogar com esse maluco aqui. Por que eu vou dar um soco na cara dele? Ele tá certo, pô. Uma luta saiu, tá vendo? Pô, eu tô saindo porque... Vamos estressar que esse cara aqui é porque eu tenho um soco na cara dele. Tô saindo, ué. Cara, é inacreditável. Cara, o fato dele... Melhor que ele saia, pô. Melhor que ele saia. O fato do Beltrão perguntar Tu acha isso demais? Já demonstra Quem ele é Numa pelada no futebol de mentira? Pode perguntar. As pessoas vão falar Beltrão jogando bola? Chato pra caralho. Reclama de tudo. Chato pra caralho. Vamos falar isso pra caramba. Vamos falar isso pra caramba. Só que nunca vão falar que o Beltrão humilha a pessoa E o Beltrão xinga os outros. Isso não vão falar. Vão falar que eu sou chato pra caralho. Agora, é que eu fico xingando os outros Eu não xingo, pô. E pô, esse papo de futebol de mentira é um absurdo, pô. É um absurdo. Cara, eu acho que... Olha o segredo da ponte aí. Olha o segredo da ponte aí, gente. Porra, pra mim é papo de futebol, pô. É isso. Qualquer futebol é de verdade se o coração manda. Se eu estou terça-feira à noite no Grajaú Jogando no Campinho da Light É tão valioso contra o Flamengo e River Plate Da final histórica da Libertadores. Vai se fuder, né? No Campinho da Light. Porra, é brincadeira ter que ouvir a porra dessa. Cara, eu tenho o pau do meu lado, cara. Só isso que eu digo. Porra, deve ter sim. Vamos lá. Futebol de verdade. Futebol de verdade.